Música Oi gente, tudo bem? E hoje eu trouxe mais um vídeo pra vocês aqui no canal Dessa vez eu resolvi dar uma mudada Trouxe três dicas pra vocês de decoração Que eu achei uns objetos aí em casa E também peguei algumas inspirações E vi que dava pra fazer alguma coisa Com aquelas coisas que estavam paradas aqui Vocês não podem deixar de fazer Pra poder melhorar aquele cantinho De vocês que tá meio sem graça, sabe? Tô pensando também em levar pro navio Pra poder decorar lá minha cabine Uma dessas coisinhas, desses itens Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo Pra eu saber que vocês gostaram De compartilhar o vídeo com seus amigos E pra mostrar aí um pouco das ideias Gente, não se esqueçam também De se inscrever aqui no canal Que é muito importante Inscrevendo aqui no canal Vocês conseguem receber todos os vídeos em primeira mão Lembrando que eu vou embarcar logo, logo no navio E vai vir várias coisas novas Várias coisas legais Que vocês vão poder acompanhar Então não deixe de se inscrever aqui no canal Que a gente fala muito sobre viagem Esse foi um vídeo extra Que eu resolvi soltar aqui no canal Então fica ligadinho aí Pra vocês verem as três dicas que eu dei Pra decorar o ambiente de vocês Oi gente, tudo bem? Então eu tenho umas folhas aqui em casa Que são coloridas E eu acabei usando isso pra fazer nosso DIY Não comprei muita coisa Então vamos lá Eu vou fazer um desenho de um triângulo Com todas as folhas juntas Uma em cima da outra Não tinha régua, então coloquei esse mesmo Vou cortar Depois que eu cortar Vocês viram como é que ficou Várias bandeirinhas de várias cores E esse é o nosso DIY Muito simples Peguei um barbante Ou qualquer linha lá Que vocês tenham em casa Montei da forma que eu achei melhor Tipo cores, tom, sombretom, sabe? E montei a nossa bandeirinha Que vai ser parte da nossa decoração Do quartinho Ou do cantinho Que vocês queiram decorar Então eu vou colando no barbante Todas as pontinhas E vai ficando assim Tá pronto, gente E na nossa segunda dica Eu resolvi procurar algumas coisas Que estão na moda Tipo frutas e tudo mais E eu joguei no Google Pra ver Qual frutinha que está mais na moda Pra fazer esse tipo de quadrinho e tal E eu achei várias coisinhas fofas E soube fazer isso aí Que eu vou mostrar pra vocês agora Eu cortei um papel Um círculo Um pouco maior Porque na real Eu peguei as frutas Dependendo das cores que eu tinha no papel, né? E eu fiz outro círculo menorzinho Num papel branco E desenhei tipo várias gotinhas Dessa forma Também fui cortando as gominhas por dentro E ficou assim Uma laranja Uma grapefruit O que vocês quiserem Já o nosso quadrinho Ele é da cor amarela Então eu queria pegar um fundo bem chamativo E a cor mais chamativa que eu encontrei Foi esse azul Aí já é outra frutinha que eu estou fazendo Que foi um abacaxi Peguei as cores que eu tinha Que daria pra fazer tal fruta E eu escolhi esse Não tem segredo, gente Esse é o modelinho que você vai desenhar Vai cortar E vai colar Lembrando que eu fiz os dois lados Fiz o laranja de um lado E o abacaxi do outro Pra ter diferença, né? Na hora de apresentar o quadrinho Ficou assim Eu tenho dois exemplos de quadrinhos E a nossa última dica Não tem segredo Peguei duas garrafas de cerveja Heineken Claro que eu tomei, né? E eu peguei o meu pisca-pisca Que eu deixo sempre aí No fundo dos nossos vídeos Coloquei tudo dentro E pronto, gente Tá feita a nossa decoração aí Pra fundo de vídeo Pra um quarto bem legal E pra um cantinho bem bacana É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Das três dicas que eu dei pra vocês Foi um vídeo curtinho Um vídeo extra Mas são coisinhas que eu gosto de fazer Então eu resolvi colocar aqui no canal Muito obrigada Um beijo E até o próximo vídeo Tchau